Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Henrique Nobre aqui. No vídeo de hoje vamos continuar a responder questões aqui da nossa apostila digital sobre as leis municipais para o concurso da Câmara de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Continuando a nossa resolução de questões sobre o tema lei orgânica municipal que está previsto no nosso edital, pessoal, questões sobre a lei orgânica. Nessa aula de hoje iremos aprender como que a banca pode cobrar no dia da prova. E continuando aqui pela questão 3, vamos ver o que a questão pediu. Questão 3 para quem já tem nossa apostila digital. A questão diz, o exercício direto do poder pelo povo no município se dá na forma da lei orgânica municipal. Mediante, olha só pessoal, em outras palavras, como que o exercício direto do poder pelo povo ele é exercido. 1. Pelo plebiscito referendo iniciativa popular no processo executivo, participação na administração pública, ação fiscalizadora sobre a administração pública. A questão quer saber como que o povo do município ele vai exercer o seu exercício direto do poder. Olha só, o exercício direto do poder pelo povo do município se dá mediante. É como que o povo exerce ali o seu poder. Aqui temos essas alternativas e a questão diz, analise os itens a seguir. Apenas 1, 2 e 3 estão corretos. B. Apenas 2, 3 e 4 estão corretos. Apenas 1, 2, 4 e 5 estão corretos. Os itens 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretos. Pessoal, temos que analisar aqui esses cinco tópicos, descobrir quais deles estão corretos. Digamos que você fique em dúvida quanto a esse tema. A gente vem aqui, olha só, no finalzinho da nossa apostila, temos o nosso bloco do gabarito e comentários. Queremos a questão de número 3, que diz, artigo 2º da Lei Orgânica Municipal de Cabo Frio. O exercício direto do poder pelo povo do município se dá na forma da lei orgânica municipal, mediante. Primeiro, plebiscito. Olha só, plebiscito é uma forma aí do povo representar o seu poder. Isso está correto. Dois, referendo. Também está correto. Referendo. três, iniciativa popular no processo legislativo. Olha só, deixei até de vermelho para destacar. No processo legislativo. E a questão dizia, iniciativa popular no processo executivo. Olha só, pessoal, pegadinha aqui na questão, para fazer o candidato desatento ou errar. Quatro, participação na administração pública. É uma forma aí do povo representar o seu poder. Participação na administração pública. Isso aqui está corretíssimo. Cinco, ação fiscalizadora sobre a ADN pública. Ação fiscalizadora sobre a administração pública. O único item correto era o item três. Vamos ver qual é o nosso gabarito, pessoal. Um, dois, quatro e cinco estão corretos, pessoal. Olha só. A A não pode ser porque falava que só os três primeiros estavam corretos. A B dizia que dois, três e quatro apenas estavam corretos. Não pode ser. E a D falava que todos os itens estavam corretos. Também não pode ser. Questão três, gabarito letra C de casa. Vamos verificar aqui. Questão três, gabarito C de casa, pessoal. Olha só. Artigo segundo da nossa lei orgânica municipal. É um artigo que tem boas chances de cair na prova, pessoal. Então, fiquem atentos, gravem isso aqui, tirem um print dessa tela. Pessoal, quem quiser adquirir essa nossa postilha de questões, eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo e também nos comentários. É uma postilha com 50 questões sobre a lei orgânica municipal, estatuto dos servidores e sobre o regimento interno da Câmara. É o tema sobre as leis municipais que estão previstas aí no nosso edital. Está de 39,97 ou 24,97. Eu vou deixar o link aqui no finalzinho do vídeo, pessoal. É um material focado para vocês praticarem questões e revisarem pelos principais tópicos das leis municipais. Deixa o like de vocês. Logo, logo a gente retorna.